E a atriz Tayla Yala compartilhou um super desabafo emocionante em seu perfil nas redes sociais e falou sobre como tem sido a sua jornada com a pequena recém-nascida Tereza, que é fruto de seu relacionamento com Renato Góes. Chorando, Tayla disse que tem vivido dias difíceis e em seguida listou diversas dificuldades que vem enfrentando, como os machucados no seio, a cólica da bebê e até mesmo a troca do dia pela noite. Além disso, a atriz também falou sobre a culpa que estende na maternidade, pois sempre tem visto o filho mais velho chorando e pedindo a atenção que nem sempre ela consegue dar. E nos comentários dessa publicação, Tayla recebeu o apoio de inúmeros amigos e fãs que afirmaram estar com ela nesse momento delicado.